Pros perreco nós assaltou um banco, pros menor nós é exemplo pra vida, pras viciar nós é tudo bandido, pros playboy nós é louco e terrorista Eu já vou upando, filho, que eu sou... Ah, mano, não tem como matar um belgo não É, 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 um belgo não Belgo é grosso, belgo é grosso Galerinha, seguinte, começamos aqui de novo a série daquele jeito boladamente bolado, né Porque a gente conseguiu itens novos aí, um Pixelmon diferente Tô com a minha dupla aqui, agora vai ser o Júlio, rapaziada, mano, moleque brabo aí Rapaziada, a gente vai fazer várias lives aí, o pano, mano, porque é legal e a gente gosta Tem aqui um Psyduck, vamos matar esse Psyduck aqui É Pokémon de diabo É, eu sei, mas o meu Pokémon não dá dano, dá dano nele Vou dar um ataque fantasma que eu tenho aqui Nossa Eu vou lá, vamos lá passar, aqui, Ratatata, Ratatata, dá pro pai Nossa Nossa, não dá pra upar com a Ratatata Ratatata é grosso? Mano, eu morri Ratatata é grosso O cara que a pergunta se você pode usar Pokerio, nós já tá usando uma cota, mano Você pode usar o quê? O cara me vem pro Pokerio Claro que pode Então, nós já tá usando faz uma cota, o cara que a gente faz uma pergunta dessa Opa, aqui, eu vou upar com o Psyduck aqui, mano, pra mim conseguir bater aquele Aquele treinador cocô lá, né? Porque é um treinador nível 9, vou dar um tapa que o treinador vai ver Opa, o Psyduck errou o tapa, vai tomar ali Rapaziada, pegamos aqui um litem, mano, e já upamos bonito, ó, level 9, daquele jeito O Geodude, o Geodude eu acho que é grosso pra mim, mano, será que eu aguento? Geodude level 10, vamos ver se eu aguento ele Aguenta, aguenta, aguenta Já vai tomar um tapa, né? Tô conseguindo aqui com o Psyduck Então, rapaziadinha, mano, a série vai começar do zero de novo Vou fazer bastante live, rapaziada, dessa série aqui com o Júlio aí pra gente minerar bastante, abrir bastante Lucky Pixel Moon, mano Fazer as lives daquele jeito, rapaziada, a gente tem que ir atrás aí, então, de começo, upar o Pokémon Pra gente conseguir din dinzinho E não vai ser muito difícil, não vai ser muito difícil Será? Mano, eu tô perdendo pro Geodude aqui, velho, tá triste Eu tô perdendo pra um passarinho aqui Ah, mano, o litem, se eu tomar um tapa, eu morro, hein? Aí, consegui levar o passarinho Mano, eu tô quase upando o meu Pokémon já, hein, ó, level 12, daquele jeito Não é por nada, não, mas já tá level 12, aquele Pokerion aqui bonito Então, rapaziadinha, Júlio vai ser minha dupla agora aí, mano, minha dupla imbatível Mano, eu acho que... Ah, eu vou matar esse Pokémon com verdade Metapod, quando eu tava construindo o spawn ali, ó Pensa no Pokémon que eu deixei o saco Agora vem aqui, vem aqui agora Agora você corre de mim, né, pilantra Quando eu tava construindo, você tava me atrapalhando, né? Agora, agora, vou, agora eu vou matar o seu, eu vou matar com graça Aí, já tomou-lhe o quê? Um tapa Rapaziada, já vamos evoluir ou não? Ui, é um level, hein? Hum, o Lilup pediu pra batalhar com nós Vai tomar, então, dois tapas pra aprender a largar a mão de ser besta Pra não se meter onde foi chamado, né? E já vamos upar ou não? Será? Upamos? Ué, não é level 15 que ele evolui? É, eu acho que ela é o 17 Hum, não gostei Já vai acompanhar, rapaziada A devolução do meu bicho, hein? Vem aqui, meu rip Sei que vai ser, sei que vai ser a sagaz pra tomar o Ô, mano, tô com os batalhados Aê Já vai tomar ali, tapa Um hit kill Nossa senhora Vou usar um ataque novo que eu ganhei daqui a pouco, Fire Fang Pegar tudo carne, rapaz A carne é boa, hein? Dá um time set, por favor, mano Coloca de dia Time set Ih, mas é pior que... Vai que tem gente que quer pegar Pokémon a noite Mas eu vou dar minha Ah, vai Pegar Pokémon na cadeia, se quiser Ou ainda não evolui, meu mano Que caceta, velho O meu vai evoluir daqui a 3 levels Hum, e é o Shiny? É, tem... Vai aparecer muito Shiny aqui O Meow Shiny, velho É Meow Shiny? Era Matei Então, porra, nem meu item já, moleque Já vai pegar a segunda evolução do item Hum... Sabe o que a gente tem que fazer? Ir lá pras montanhas pra pegar aquele Lartazen Bora, não Aquele Lartazen Não, a rapaziada A gente conseguiu aumentar aqui A gente fez A gente conversou aí, rapaziada Ó, ó o Torquete Torraquete, ó Ó o gatão bolado Ele tá virando Shiny, moleque Nossa, que é muito bom Cadê o seu... Júlio, vem aqui Vamos junto Se eu não me engano, mano Eu marquei no mapa Se eu não me engano Eu marquei já Hum, demorou Aí, rapaziada A gente achou um bagulho aqui, ó Opa, achei uma fruta de bar... De barbiri Alguma coisinha Ó Achei aquele templo O templo de spawn na hora O Júlio falou que achou o brabo Vamos lá dar TP nele, né Dar TPzinho nele aqui, rapaziada Pode dar TP aí, porque, né Pra ficar andando É uma merda Ah, meu Deus Ah, o templo da... Hum... Já dá aquele famoso, né Aqui é o templo do... Do coisa Dá pra fazer o Giratina, né Vou colocar a tendo do Giratina Porque eu vou lembrar depois, né Cadê aquele bioma? O brabo Ali, ó Tá atrás de quê, rapaz? Tá atrás do Larvitar, né, mano Shine, né Porque não é qualquer Larvitar também, não É... É... Ah, torre fantasma Pode crer, mano Nossa, pra mim Eu já vi um Geodude Shine, mas não é não Aí, rapaziada Tamo Pokémon aqui Level 25 O nosso Torraquete Olha o Geodude batendo forte Nóis Já vai tomar, né, Geodude Já vai tomar, né Se você errar Agora já era o que você Você fez comigo Vai tomar um ataque de fogo Aqui, ó Que é pra matar mesmo Beleza Dá aquele Poker Hill famoso Cadê você? Cadê você, Júlio? Sumiu de mim O Júlio dá uma leve caidinha ali Mas não tem problema, não Ah, mano A merda, um Starly Quero botar lá comigo Um pouquinho de fogo, gente Vem Então vem Tchau, né Já toma, né Fruta aqui A parada é, rapaziada A gente tá atrás Do bioma aqui Que a gente Né Meio que Biominha da bala aqui, né Pegar aqui as As Apricorne Pra gente montar Nossa plantação de Apricorne Rapaziada, ó Tamo no bioma aqui Onde dá spawn, né Ao nosso querido Ao nosso querido E famoso Larvitar Porque querendo ou não A gente quer o brabo Tiranitar, né Rapaziada Eu gosto muito de Tiranitar E vamos lá, né Moleque Vamos lá daquele jeito Pegar umas pedrinhas Aqui, mano Só pra mim não Vamos ficar sem pedrinha Depois eu vou pegar Umas Shuckle ali Vamos lá, rapaziada Vamos lá atrás Do bioma Do brabo aqui E eu acho que ele vai Dar spawn lá, hein Mano Não é por nada, não Vamos atrás Vamos daquele jeito, rapaziada Vamos na caça Em busca do Larvitar Shine, mano Porque Eu quero ter um Tiranitar Do brabo mesmo Do brabo Fiquei sabendo Tem como chocar ovinho Mano Essa aqui Imagina se der Pra chocar ovo Rapaziada Meu Deus Moleque Do brabo Esse aqui é um Olha, mano Pedra do raio Cara, eu vou pegar A pedra do raio Só por esportividade Mesmo Porque eu acho que Eu não vou querer Fazer o Coisa, não Ó, tamo aqui, rapaziada Ele, na verdade Ele, aparentemente Parece que ele Spawma Ele spawma A noite, né Parece que a chance Maior dele Spawna A noite É Shine Mienfo Mienfo, rapaziada Eu não conheço Esse bicho É só fazer umas Fazer umas Mas dar brabo Aqui, né Fazer umas Dar brabo Aqui, né Rapaziadinha Uma picareta Que dá brabo Vamos gastar Outra aqui Rapaziada Vai fazer live Também, mano Então, cara Já vem acompanhando Nós daquele jeito Uma corrita Uma corrita Ele vira um Pokémon Muito bom Mas eu acho que Por enquanto Agora não, né O Machop vai querer Vim batalhar com nós Tenho certeza Vem, Machop Então É, eu sabia Vamos tentar dar o Double Kick Aqui, mano Que ataque lutador Eu acho que não vai dar Nada contra o Machop Porque ele é lutador, né Acho que quem vai levar O melhor Ele é nós Eu acho, hein Vamos mudar um Fire Fang Nossa O Fire Fang Levou ele Já ganhou um graveto Uma pedra Tá Vamos pegar Algumas coisinhas Aqui, rapaziada Vamos buscar Os minérios Aqui daquele jeito Vamos lá, né Pegar aqui Daquele jeitão, moleque Aí, moleque Daquele jeito Pegar aqui Os minérios Do brabo Do brabo Do brabo Double Kick Que Pokémon que é esse, mano Que eu não conheço Rapaziada Eu tenho que treinar bastante, mano Porque eu não conheço Muitos dos Pokémons Que estão aqui Eu não conheço Dá um ataque lutador nele Eu não sei o que é ele, mano Ele vai matar nós É, rapaziada Eu não sei que Pokémon Que é esse, não, mano Ele é diferente, mano Ele é um Pokémon mais Sei lá Tudo bem Tá, enfim Vocês entenderam Ele é que ele é um Pokémon Do brabo, né Ele é um Pokémon Do brabo, aí Pegar uns mineiros Opa, Júlio Cadê você, sumidão A energia caiu Suave Já vem brotando Eu tô esperando você Pra tentar achar o coisa O que? O server Se eu desligar o PC Ele não cai Não mesmo Que eu tô nele Verdade Então Dá bem Então Tamo aqui Em busca do DriveTars Shine na bala, né, moleque Mas tá aqui Tô esperando o Júlio Entrar aí Tô pegando os minérios Do potente Pegar uns carvão Pra assar Na brasa Aí já abriu Minus Então vamos tentar achar Um refúgio também Rapaziadinha Pode ser que no próximo episódio A gente já achou Vocês já vão ver A gente vai tentar fazer em live Rapaziada Uma casona na braba Aí pra vocês já Pegar bastante minério Aqui, mano Tem muito minério Aqui, olha o tanto de carvão Que tem doido Olha isso aqui Já vem Já vem já, moleque Ó Os minérios do brabo Você tá de baraté Moleque Eu tô, cara Tô perto Ah, aqui vai spawnar Levitar Mas não é de noite Que ele spawna? É, de noite Tem que esperar Ah, ali ó Tem a Pricorna ali Tá, aquele time setzão Knight Vamos ver se eles aparecem Ó, você não pegou Essa pokeball Não? Não peguei Eu não vi, não Caraca, tem muito Mano, tem muito carvão Sério? Mano, eu não Para de quebrar E não para de vir Mano, eu tô com um pack De carvão Eu vou fazer um pack De carvão Fazer um pack Pecão Pecão de carvão, ó Pecão, pequinho Pecão Ó Carvão do brabo Ah, chega de carvão, rapaz Já dá, não Pegar aqui mais pedra Vamos ver mais Mais Eu já posso construir Nossa casa Você quer fazer aqui Nesse bioma Uai, você que sabe, mano Qual que você acha Que é o melhor pra nós Agora, assim Agora É porque aqui vai spawnar Charmander Vai spawnar Lartar Vai spawnar Riola Charizard Do brabo Aham Você sabe o que Que vira o riolo, né Ah, lógico, né Lucário Então Se quiser Dá pra tentar montar Na caverna O que você acha Montar na caverna Eu, eu sei Construir uma de madeira Eu construiro rapidão Aqui Não quer construir uma de bar da caverna Você acha mais legal Acho mais da hora, hein Você quer virar o homem da caverna? Eu quero virar o homem da caverna, hein Achei Acho mais da hora Ah, esse pêndio já vem Enche o saco Olha Uai, daqui a gente Esperar que o Larvitarzão do brabo Já tá começando a escurecer, hein É, vamos mudar aquele do brabo, né Ei, o que eu tô dando TP Você tá dando TP do seu lado Aqui, ó Achado Não, o cara tá doido Quer, quer coisa? Fazer uma psique Ó, Charmander, Charmander, Charmander Ali, ali, ali Vou fazer uma psique Peraí Cadê você? Ali, ali, ali Aqui, aqui, aqui Charmanderzão do brabo É Shine? É Não, não Não, é normal Não, agora é Shine, né É, aqui é Shine Nossa, eu quero Charmander, é Shine Eu vou pegar que a nature dele pode vir melhor Ó, topinho aqui, ó Ó, pega uma Sim Ó, rapaziada Deu noite Onde não é que iria, hein Agora é só esperar o bichão vir Agora é só esperar a larva da larva e tá aí E pode vir Shine Eu quero dar oportunidade pra Shine Mas o que vir, moleque, é meu Você viu um adamante, então, hein Mano, é um Growlite, a impressão minha É um Growlite? Não É um Turquol É um Turquol Porque tá escurecendo muito, mano Já tá ficando muito escuro aqui Aí vem um Shuckle aqui batalhar comigo Já vai tomar um tapa, né É bom que já vem a pedrona dele aqui daquele jeito Já vem o casco de Shuckle Pra fazer o Shuckle tem que ter um baú, né Shuckle Box, né Shuckle Box tem que ter o baú E a coisa Mano, eles spawnam um burrinho aqui, velho Um burrinho é bom, hein Mudray Aqui só tem Geodude por enquanto Mas achei uma Poké Bolinha Poké Bolinha dá boa Poké Bolinha Master Ball Pode ir muita coisa, hein Lógico Imagina Vamos Master Ball da Braba Tô pensando em abrir uma Lucky Block, hein Hummm Lucky Blocks O que você acha Vai, pode ser Só que se vir um Pokémon bom Não vai conseguir pegar, não Ah, ainda tem 20 Poké Bola 10, minha, 10, sua Você já pegou um Pokémon Já não tem ideia mais Ô meu Deus É Fique ver Ah, só vem o trem Não vem nada de bom Mano, eu vou tentar Vou arriscar a sorte O que Lerftar, Lerftar, Lerftar Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Do Brabo Você vai tentar ou eu tento? Tenta você, tenta você Vou dar um tapa nele, né Primeiro, né É, tenta dar um tapa nele Vou dar um lutador nele Ai, grosso Matei Ih Eu matei o Lerftar Ah, velho Coitado do Lerftar Vai aparecer outro aqui Não, mas eu queria aquele Aquele era da Amante Você tem certeza disso? Absoluto Ele tava com uma carinha de Não me mata, me pega Aí na hora que eu fui jogar Poké Bola Não te matava Mas também Eu fui dar ataque lutador Num Pokémon que é fraco Contra lutador O erro é todo meu Oh, meu Deus Esperei tanto Pro Lerftar Do Brabo Oh, meu Deus Agora Achei Não, esse aqui, vi Eu vou dar um ataquezão de Sombrio nele Matei Não Matei, não Matei, não Mano, ele ficou com o Triskin de vida Poké Bola Rapaziada, vamos lá Moleque Já vem Já vem Lerftar Daquele jeito Não, não dá trabalho Ah, ele salta a Poké Bola Merda, 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 merda Mano, é um Lerftar Merda, um Lerftar Leveu 18 Mano, cara, chato Vai, fio Já vem Já fica Uma Uma Duas Três Quatro Um Quase Nossa, tem mais três Já vai pegando Depois ele muda Depois ele dá um Rejeito Vai lá Uma Duas Três Aí ele não vai ficar Mano, não vai ficar Ele é muito chato Vou matar Ele vai matar Mano, ele level 18 Cara, ele não quer ficar Na merda Na Poké Bola Tem um sério de Poké Bola só Meu Deus Tem um level 8 Vou pegar o do level 8 Pega o level 8 Não assina Qual que é o outro? Level qual? Level 29 E entrou em batalha comigo Vou Já atacando as Poké Bola E Preoc, só tem Eu tenho pouca Poké Bola Quanto você tem? Eu tenho só mais cinco Ih, agora Mano, ele vai Mano, ele fica Nas três Mano, ele fica Ele tem Poké Bola Ele fica, ó Dois Ixi Ah, eu não vou conseguir pegar Ah, eu não vou conseguir pegar Não vou gastar mais Poké Bola Que ele não, hein Ixi, fiquei sem Poké Bola Nenhum, fodeu Ele é level 8, você aí? É Dois Três Ai, quase Vou ter que levar Ah, o meu não fica não Ah, eu não vou gastar mais Poké Bola Que você não Olha, eu peguei Esmeralda e Cristal Você matou ele? Matei Eu vou matar o meu também De raiva agora Segura outro aí Ah, mano, ele level 18, mano Olha, um Mega Pokémon Mega aqui Só de raiva Eu tenho que te matar Esse aqui, rapaziada Ele me Mano, ele deixou muito triste Cadê o outro? Tinha outro Larvitar aqui, mano Aqui, tem mais um de 29 Nossa, ele é 29 Isso aqui não fica mais É nem capeta Dois de 29, mano Tem um Pokémon Mega aqui, ó Você quiser tentar? Ah, se quiser tentar não Você falou com o Bravo Agora você Você me desafiou, hein Aqui, tá aqui Ai, eu tô dando todo o Lido Vou dar um Double Kick Nesse Pokémon Ele vai rever agora Ele tá lascando Vou tentar contra o Mega aqui Deixa eu ver se vai dar alguma coisa É, ele é... Eu não sei o que ele é Eu sei o que vai dar Vai dar bosta Ixi, já é Deu bosta, deu bosta Matei mais um aqui Pra agarrar mão Opa, que esmeralda Boa É, ele dá esmeralda, mano Ele é do bom Ele é do bom, né? Cadê o Megão? Quanto aqui é o Mega? É que esse daqui não vai dar, não Qual que é o level dele? É, ele vai ficar 10 levar a mais que o seu É? O seu tá level quanto? Então a Ana vai brincar agora com ele, então Vem aqui Deu um ataque errado nele, né? Mas já deu dano Toma aí, Abissol Cocô Aí, matou eu, Abissol Cocô